No vídeo de hoje eu estou de volta com o desafio Seja o que você come em Fish Feed and Grow Fala galera, aqui é o Avante E no vídeo de hoje eu estou de volta com o Gugliatti Para continuar o nosso desafio De Seja o que você come Todo peixe que eu devorar, eu vou virar esse peixe Até chegar lá no oceano E virar o Megalodon ou a Super Baleia Moby Dick Eu acho que a Baleia Moby Dick é o último Eu comecei lá no rio, fui para o Mangue E agora estou no Recife de Corais E o que vocês acham de eu virar uma Super Arraia? O cara que eu não tiro nada? Ataca mano, vamos lá Ih rapaz, sai fora tubarão seu louco Ah não mano Ah não tubarão, o vazar aqui Eu estava de boinha Sai fora seu louco Ah seu bichão Mano esse Gugliatti é ruim para caramba, level 1 ainda Ó, vou ajudar o tubarão a devorar a raia Quem morder por... Virei, virei a raia Bom demais E agora? Agora é o seguinte Deixou... O louco, o baiacu Dá um pouquinho de massa Ah mano, vou ter que fugir Nossa Já comecei sendo eliminado Galera, estou aqui de volta Manos Nossa, o Gugliatti não tira nada Olha Nossa, louco Calma, não, virei um peixe bom Tem que aproveitar agora Sai fora, larga Virei um peixe bom Olha que bonitão Ah, vou sair de um peixe bom E vou para um peixe mais ou menos que é a piranha Olha lá Ha 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 Level 4 galera E para sair aqui do Recife de Corais Eu preciso devorar o tubarão branco Que é o rei aqui do Recife Vou virar um tubarão martelo Vai ser agora Olha a velocidade que eu ataco Virei um tubarão martelo galera Nossa, eu estou achando que era melhor ser o Beobles Galera, deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E eu quero virar o Beobles de novo Caraca, o Beobles é mais forte que eu vou me matar O louco Beobles é o louco Ah não, tem que matar ele Calma, deixa eu devorar um pouquinho aqui Para recuperar minha vida Rápido, rápido, rápido Mano, quem diria que o Beobles era tão forte assim E eu preciso devorar um Beobles Que isso? O que eu virei? Nossa, virei um peixe ruim pra caramba Manos Nossa, sai fora Beobles Vou perder Vou perder de novo Não consigo fugir Não consigo fugir Já era galera Já era galera De volta com o Gugliatti Manos, não é fácil Não é nada fácil Esse desafio no modo insano É o seguinte Gugli, boa Eu esqueci que o Gugliatti engole peixes do tamanho dele Manos Esse peixe aqui é bom Se eu virar ele é bom Ah não, esse aqui Não Mano, eu virei essa porcaria E agora? Agora eu vou perder Ah, virei Mas que fácil Será que ele já estava ferido? Leva um 6 É, e esse peixe aqui? Ah, isso é legal virar Aí Ele é ruim pra caramba galera Ah lá, eu vou perder Pô, cara Eu não acredito A vida não está fácil Aqui no Recife de Corais Galera Seguinte Vou aproveitar que eu nasci como Gugliatti E vou Ô, louco Que isso, mano Perdi tudo da vida Vou levar esse daqui Ai Boa demais Sai fora Para de morder meu amiguinho, rapaz Para de morder meu amiguinho O cara da minha espécie Virei um tubarão Esse é o tubarão Que tubarão que é esse? Não sei qual tubarão que é esse Só sei que é um tubarão fraquinho Opa, galera Preciso pegar um level alto Olha o tanto de caranguejo Vamos virar um caranguejo? Ah Cadê eu? Virei Um caranguejo Agora ferrou, mano Agora ferrou bonito Mas vamos Calma Deixa eu ver se consigo virar o Nossa, come, come, come bastante Nossa, mano O que que eu virei? Outro caranguejo maior ainda Vou matar o guliat Virei o guliat Ah, não Virei essa porcaria Agora virou Coisa Não quero virar um guliat grandão agora Quero virar um guliat grandão Mas tem que tomar cuidado Que o guliat pode me engolir Virei o guliat Agora vou engolir Tudo esses caranguejos Ah, não engoli Os caranguejos eu não consegui engolir Olha O tanto de peixe Que foi eliminado pelos caranguejos Ah, caraca Esqueci que Ah, vou ser eliminado Nossa Olha isso, mano Os caranguejos Tá acabando com tudo Vou virar caranguejo também Ah Olha legal esse caranguejo, mano Olha esse caranguejo loucão Pra caramba Caranguejo loucão Agora ferrou Ih, rapaz Aqui Pega o tubarão Deixa eu matar Boa Boa Foge agora Nossa Olha isso, mano Não Como assim O maia-coo me eliminou Caraca O maia-coo é forte pra caramba Nossa Que isso, mano Acredito que eu tô de volta com o guliat Que chatice Ele vai na piranha Boa Piranha é boa Esse peixe Ele não é bom Mas ele tira muito nos danos Não sei como Vai, agora chega de enrolação, galera Olha, quero virar uma enguia Ah Ah, não É uma morena Não é uma enguia Igual da morena Ela ataca rápido, né Olha o grandão Vira o grandão Não, vira esse bichão aqui de novo Nossa Nossa Foi Vamos logo Eu preciso logo virar aquele tubarão branco Ah, ele tá ali Us Sai fora Ah, quero virar um golfinho Quero virar um golfinho Ah Vira o golfinho, galera Massa demais Quero virar um guliat agora de novo Pega 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 Pô, vira o guliat Nossa Agora igual O que eu virei? Golfinho de novo Quero virar esse tubarão aqui Boa, virou um tubarão Ah, não Virei outro peixe Ah, virei essa porcaria Nossa Um tubarão branco Vou morrer Mano Sai fora Tubarão branco gigantesco Calma Pega o guliat Ah, não Esse guliat vai me comer Que isso? Sai voando com um louco Calma Mas esse guliat é muito forte É Vou virar esse daqui Nossa Só 11 Ferrou Nossa Vai me matar Virei Que que eu virei nessa porcaria? Pô, mano Eu só não gosto de virar esses peixe ruins Aí, boa Agora sim, galera Level 16 Tô grandão E eu não posso rebaixar meu nível agora Cara, qual tamanho desse guliat, mano? Vamos pegar ele Tomara que ele não me engula Ferrou, vou engolir Ah, guliat, seu louco Eu quero comer esse guliat gigante Nossa, vai me matar Corre, corre Corre, corre, corre Corre logo Nossa Que que eu virei? Ah, esse peixe ruim Caraca, mano Eu saio de peixe bom pra peixe ruim Em questão de segundos Aí, ó Vai, ele vira tudo Boa, virei Virei um bozão Agora sim Agora tubarão não ataca tubarão Tá, level 17, galera Deixa o like Se inscreve no canal Mano, pra eliminar o tubarão branco Eu tenho que ficar muito forte Aí, um guliat Guliat é bom Não, sai Nossa Que isso? Virou golfinho Não, mano Quero virar um guliat agora O guliat é bom demais E agora, galera? Ô, louco Sai fora O golfinho veio me atacar E se lascou, né? Level 20, galera Olha, mano Eu acho que daqui a pouco Eu consigo eliminar o tubarão branco, hein? Eu só tenho que escolher Qual peixe Que eu vou ir Qual peixe Que eu vou usar Pra eliminar o tubarão branco Tem que ser um cara forte, né? Mais um pouquinho só Lá, 23 Nossa, ferrou Mata o bimbo gigantesco Mata o bimbo gigantesco Nossa, o tamanho da vida dele, mano Ferrou Ah, virei Virei o maco Será que o... Nossa Foi Ah, não É muito... Ferrou É muito pouco Tô atirando muito pouco Com o maco também não vai dar É... Vou pegar o bimbo O maco ele é ruim, galera É melhor o bimbo Ah, vou pegar o guliat agora Ah, não O que que eu virei? Nossa, virei o caranguil E agora virei o bimbo Beleza Mano, será que o bimbo No level 28 Elimina o tubarão branco? Eu não sei quem que é mais forte Eu tenho que achar algum peixe mais forte Agora é a hora, galera Olha o tubarão branco ali Será que vai? Foi, 200 200 Foi, virei Boa demais Virei o tubarão branco O rei dos recifes de corais E manos Consegui esse feito no level 28 Bora Olha ele aí, mano Que lindo Bora pro oceano Pro último nível E bora chegar na Mob Dick Ou no Megalodon Foi lá Galera Cheguei no oceano Em forma de lagartão Lagartão vermelho ainda E dei o azar de começar no level 1 Porque no modo insano Dá pra você começar no level 1 Ao level 10 Eu dei o azar E comecei no level 1 Mas pelo menos eu tô com o lagartão vermelho Olha que legal Bora virar um peixe logo Nossa, eu quero ver o peixe Que eu vou virar esse lagartão level 1 Fraquinho pra caramba Ih, eu não quero virar esse peixe ruim aqui não Ih, rapaz Eu queria virar um peixe melhor Nossa, um caranguejo não, né E vamos logo Eu preciso respirar Eu não quero respirar agora não Um pouquinho Será que dá pra chegar no level 2? E aí, level 2 Olha o lagartão aí, galera Ah, dá pra virar uma moreia, né Acho que eu não elimino a moreia, mano Rápido 8 8 8 Uma moreia vermelha também Vai Limina a moreia Eliminei Boa, virei uma moreia O negócio tá ficando louco Mano, eu adoro a moreia Que ela ataca muito rápido Eu gosto muito de peixes Que atacam rápido Comeu a carne Rapidão Level 3 Boa demais Galera, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito O que aconteceu? É, rapaz Tô invisível O que é isso? Ah, não, voltou Eu quero virar esse bicho aqui Nossa, vai me matar Ah, não Ah, não acredito Virei um lagartão azul Galera, é o seguinte Já pensei na palavra secreta Já vou falar Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Lagartão Lagartão Aí o lagartão aí, ó Bem lindão Lagartão é a palavra secreta Bora de volta lá Porque eu preciso eliminar a moreia Nossa O cara comendo todo mundo ali Tá falando, seu louco Eu preciso devorar uma moreia, cara Aqui Sete Sete, rápido Antes que ela me morda Se ela me mordeu Eu já perco Aí, boa Aí, boa demais Nossa, level 4 já Boa, boa, boa Level 5 Quase level 6 O que tem aqui em cima de mim, mano? Tem uns bichão? Olha só os peixão Vai demorar, galera Vai ser difícil pra caramba Aqui no oceano Jogando nesse modo insano É o jeito mais difícil É o jeito mais difícil De conseguir concluir o objetivo E esse bicho aqui? Podia virar ele, né? Ah Foi eliminado Que isso? E tô de volta Com o lagartão Galera, é o seguinte Tô aqui de volta Com o lagartão Agora shine Meio rosado Bem diferente É o seguinte, galera Eu vou deixar Essa evolução final Pro próximo vídeo Então se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Olha o lagartão bugadão Valeu e Tchau 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 Tchau